Oi gente, tudo bem? Eu sou o Cigano Igor, mais um super vídeo no canal. O nosso tema de hoje é o Sabadão da Pessoa Amada. Você vai pensar na pessoa que você gosta e vamos ver como vai ser o sábado dessa pessoa em relação a você. Deixa eu só baixar a música um pouco. Vamos ver a energia, vamos saber como vai ser o sábado dessa pessoa em relação a você. Desde já eu peço, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. O seu like ajuda bastante o nosso canal, tá pessoal? Ainda mais depois que foi hackeado, houve aquele problema todo. Só estou aqui insistindo porque vocês são as melhores que nós temos. Bom, vamos lá? Quero lembrar vocês da promoção do Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse que está aí na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas a 18 horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Via ligação de áudio, ligação de vídeo, gravação de áudio e também gravação de vídeo, tá? Olá, eu sou o Cigano Igor e vamos aqui dar início à nossa tiragem. A energia da mesa hoje é do Pai Oxóssi, esse orixá maravilhoso que ajuda demais. Primeira opção é o cristal amarelo, a segunda é o cristal rosa. Para quem já foi casado com essa pessoa e está casado com essa pessoa, morando junto, casado ou casada, já morou junto, ainda mora junto, adapte a sua situação. Opção 1 e 2 são para vocês. A opção 3 e a opção 4 são para pessoas que estão conhecendo alguém, ou já conhecem alguém, ou já ficaram com alguém, mas nunca tiveram compromisso sério, tá bom? Deu para entender? Então vamos dar continuidade e início à nossa tiragem. Primeira opção é o cristal amarelo, sabadão da pessoa amada. Pensa nesse Exu, pensa nessa princesa. Vamos ver aí como vai ser o sabadão dessa pessoa em relação a você. Bom pessoal, aqui no cristal amarelo, como vai ser o sabadão dessa pessoa em relação a você? Vou falar primeiro para quem está afastado. É uma pessoa que deseja se comunicar com você, essa pessoa quer renovar as coisas entre vocês porque está pensando demais em você, e esse ser humano acredita que está chegando a hora de vocês sentarem para ter uma conversa. Ou seja, essa pessoa está vibrando ter uma conversa com você, tá? Isso é um ponto bem legal, uma coisa que você também deseja, tá? E essa pessoa hoje já pensa sim em ter essa conversa com você. Eu vejo que esse ser humano aqui vai tentar te surpreender positivamente. Deixa eu abrir aqui para ficar melhor, né? Ficou bem melhor, na verdade. Então, esse ser humano aqui, ele pensa sim em te surpreender positivamente. É uma pessoa que pensa sim em ter essa conversa com você para vocês poderem resolver a situação de vocês aí, tá? Eu vejo que essa pessoa também hoje tem a consciência que vocês combinam bem e vocês formam realmente um casal que chama a atenção, né? Um casal que se completa, um casal que além de tudo são amigos. E esse ser humano já pensa realmente com mais clareza. As de ouros. As de ouros fala que essa pessoa vai querer uma nova oportunidade com você. Vejo essa pessoa buscando aí demonstrar para você esse desejo, essa vontade e te propondo algum tipo de relacionamento sério, tá? Essa pessoa vem querendo um relacionamento, vem querendo consertar as coisas, criando possibilidade para vocês. É uma pessoa que planeja isso. E é que fala, gente, que vocês vão ter sim essa oportunidade de resolver as coisas de vocês. Então, nesse sábado, essa pessoa está vibrando essa energia. É uma energia de reconciliação, uma energia de um desejo de conversar com você para poder corrigir as coisas entre vocês, tá? Hoje, hoje, essa pessoa não está muito bem, está refletindo demais a vida, pode ter acontecido alguma coisa que fez com que essa pessoa pensasse mais em você e esse ser humano deseja, sim, superar esse obstáculo que está afastando vocês. Hoje, essa pessoa está sentindo muita sua falta, muita saudade de você. Provavelmente, gostaria de te falar alguma coisa que está passando, que está acontecendo ou até mesmo que aconteceu. Então, essa pessoa hoje, a energia dele ou dela está realmente em você. Por isso que você também está pensando nele ou nela de uma forma mais forte hoje, tá? Aqui diz também que esse ser humano vai, sim, tá? Começar a se esforçar mais para resolver essa situação aí. Essa pessoa já colocou isso na mente e vejo que ele ou ela acredita que vai ter alegrias, vai ter felicidade, está se realmente vir atrás de você para poder resolver essa situação. Vejo que esse ser humano vai se dedicar a fazer isso. Dois de copas. Fala que essa pessoa vai te propor aí um compromisso, como eu acabei de falar. Hoje vibra muito isso, tá? Mas, para algumas pessoas, vai iniciar por uma amizade. Essa pessoa vem demonstrando uma amizade, demonstrando carinho. Por que pela amizade? Porque tem gente que não está nem se falando. Então, essa pessoa vai voltar aos poucos, tá? Para poder dar início a se dedicar a essa situação que ele ou ela está querendo. Que é ter um encontro com você para poder deixar as coisas fluírem. Por quê? Esse ser humano hoje está vibrando uma vontade de reconciliação. Está com o coração apertado, entendeu? E essa pessoa acredita que tem que resolver a situação de vocês para ver realmente o que pode ser feito. Para muitos vai ser a última tentativa também de acerto que vocês vão ter, tá? Porque essa pessoa, quando se afastou, não se afastou por falta de amor. Aqui houve interferência na vida de vocês. E essa pessoa agora vai lutar para fazer as coisas diferentes. E sim, esse ser humano aqui sabe que errou com você também. E vai tentar correr atrás para consertar as coisas. Dois de ouros. Essa pessoa vai criar a possibilidade, tá? E vai querer a segunda chance no relacionamento com você. E vem atrás de você ofertando amor. Vem atrás de você com desejo de renovação. Isso foi para quem está afastado. Para quem está com esse ser humano, tá? Eu vejo seu relacionamento passando por mais comunicação. E isso trazendo a renovação que você tanto queria. Essa pessoa hoje está pensando em você de uma forma diferente. Está fazendo uma reflexão da vida de vocês juntos. E entende que é hora de sentar e conversar para melhorar ainda mais a situação de vocês. Essa pessoa te ama, tem sentimentos. Vem uma estabilidade maior ainda para vocês que estão juntos. Eu vejo essa pessoa te tratando melhor e planejando te surpreender positivamente. Vem aí oportunidade para vocês deixarem a vida de vocês a dois ainda melhor, tá? Cinco de ouros. Cinco de ouros fala que essa pessoa está com algum tipo de remorso por alguma coisa que possa ter feito a você. Já tem esse arrependimento, por isso vai sim conversar mais com você e veja estabilidade e superação do problema que vocês possam ter passado. Para quem está juntos. Essa pessoa vai querer realmente uma aliança maior ainda com você porque te ama. E o relacionamento de vocês vai ficar melhor ainda. O que está sendo falado. Para você que está junto desse ser humano, o relacionamento de vocês vai passar por novidades boas. Acontecimentos melhores que vão trazer mais estabilidade ao casal. Sensacional, né? Veja essa pessoa aqui ofertando amor, renovando o matrimônio de vocês e se declarando. Ok? Então seu relacionamento para você que está junto vai ficar ainda melhor. Essa pessoa, nesse sábado, está vibrando uma energia muito forte de amor por você e de concretização, né? Essa pessoa entende que você é uma pessoa importante demais na vida dele ou na vida dela. Essa foi a opção do cristal amarelo. Se você achou que não tem nada a ver com você, você pode escolher outra cor também, sem problema nenhum, tá? E lembrando que é uma tiragem generalizada. É uma tiragem para várias energias. Mas é o melhor que nós podemos fazer. Sempre vai combinar para alguém, pode ter certeza. Mas caso não tenha combinado com você, você pode sim participar da nossa promoção de 5 perguntinhas ou até mesmo da consulta completa, hein? Mês que vem, consulta completa em promoção para todo mundo, tá? Pessoal, participe da promoção de 5 perguntas, resposta no mesmo dia via gravação de WhatsApp. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta pode ser gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo. Chama no WhatsApp aí para você obter as informações. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Cristal Rosa para quem está no relacionamento sério ou já esteve no relacionamento sério com esse ser humano, mas já foi no relacionamento sério, isso que é importante. Cristal Rosa, coloque o seu nome na corrente para o Pai Oxóssi, peça o que você quer, com fé, com amor e com respeito que você vai ser ouvido, tá? Ou ouvida. Cristal Rosa, o que a espiritualidade através do Pai Oxóssi quer falar com você? Sobre o sabadão da pessoa que você gosta. Bom, essa pessoa está passando por algum tipo de problema, hoje essa pessoa pensou na briga que vocês tiveram, no afastamento que vocês tiveram, essa pessoa sabe que não foi muito legal com você no momento, né? Essa pessoa está com algum tipo de arrependimento, essa pessoa vai agir com honestidade. Hoje, esse ser humano está pensando em ser mais honesto com ele mesmo e até mesmo com você. E quando traz para o sentimento de honestidade, essa pessoa sabe que te deseja, essa pessoa sabe que quer você, essa pessoa sabe que quer te encontrar. Então hoje, para você que está afastado dessa pessoa que você gosta, a vontade desse ser humano é se comunicar com você e te fazer um convite para sair. Essa pessoa é um ser humano que hoje está vibrando por você, uma energia de reconciliação, de desejos. Essa pessoa adora a forma que você toca nele ou toca nela e lembra muito disso, muito forte também. Além do desejo, né? Lógico. Essa pessoa tem sim uma paixão, tem sim uma vontade de ter uma aliança com você novamente. Eu vejo uma energia muito forte aqui de concretização na área amorosa. Essa pessoa entende que, por impulso, estragou muito o relacionamento de vocês quando se afastou de você. E vejo, sim, esse ser humano aqui hoje pensando em você, mas com muita vontade de te fazer um convite. Para te ver, vontade de te mandar mensagem, vontade de te surpreender, tá? E essa pessoa acredita que se te procurar vai ter sucesso. Igor, mas ele está com alguém? Filha ou meu filho? Meus amigos ou minhas amigas? Essa pessoa pode estar com quem estiver no momento, mas os sentimentos dele ou dela são seus, tá? Essa pessoa aqui realmente não consegue te esquecer. Hoje, sabadão, essa pessoa está muito arrependida ou arrependida de não estar com você, tá? Essa pessoa vibra essa energia muito forte de arrependimento. E hoje, no sábado, essa pessoa está realmente pensando demais em você, tá? Eu vejo esse ser humano se controlando para não te mandar uma mensagem, tá? Essa pessoa sabe que tem que escolher uma direção e, por medo de te perder, essa pessoa vai finalizar a história com alguém aí para te procurar, tá? Então, nesse sábado, essa pessoa está com saudade de você, com desejo de você, está lembrando de você e está sabendo que tem que fazer uma escolha e acredita que se fizer a escolha por você, vocês vão ficar juntos. Essa pessoa está pensando em terminar alguma situação, alguma história, porque não consegue ficar longe de você. Para essa pessoa já tem muito tempo. Cinco de Copas fala de arrependimento, fala que essa pessoa se arrepende de ter separado de você e já planeja algum tipo de situação para poder estar com você, tá? Esse ser humano tem outras opções, pode estar casado com alguém, pode estar com outra pessoa no momento, não está feliz, tá? E eu vejo que essa pessoa não sabe que caminho seguir. Porque pode estar com outra pessoa, porém, o coração dele está com você, dele ou dela. Essa pessoa te vê hoje como a única pessoa da vida dele, a pessoa que ele ama ou ela ama. E por isso sabe que tem que fazer uma escolha, tá? E nesse sábado, essa energia está muito forte. Provavelmente nos sábados vocês faziam alguma coisa, alguma coisa hoje está lembrando demais você. E essa pessoa está perdido ou perdida pensando em você no dia de hoje. Para quem está juntos, tá? O seu relacionamento aqui tem uma energia de terceiras pessoas tentando se meter, fazendo fofoca, tentando estragar o seu relacionamento. E esse ser humano hoje sabe disso? Ou ele acreditou na fofoca de alguém ou está dando ouvido a alguém? E nesse sábado ele está pensando muito nisso e resolveu deixar essa situação de terceiras pessoas se envolvendo na vida dele ou na vida dela para trás e vai te dar mais ouvidos. Essa pessoa entende que tem que confiar em você porque você é a pessoa que ele ou ela ama. E está pensando sim em você em fazer um convite para vocês fazerem coisas diferentes. Se a pessoa te ama, está arrependido provavelmente de ter brigado com você, de ter feito alguma coisa porque ouviu outras pessoas, e isso está deixando essa pessoa muito mal e esse ser humano vai querer corrigir isso. A energia de arrependimento está muito grande e por medo de te perder, medo de estragar as coisas, esse ser humano vai finalizar a amizade com alguém que fez fofoca de vocês, alguém que está fazendo fofoca, alguém que está tentando atrapalhar. Esse ser humano vai cortar da vida dele ou da vida dela por amor a você e também para não deixar ninguém estragar o relacionamento de vocês. Se a pessoa está insatisfeita, está decepcionada com alguém, não é com você, mas alguém que está te vendendo, alguém que está falando de você por trás, e essa pessoa hoje vai tomar algum tipo de decisão. Isso é para quem está juntos, tá? Essa pessoa te ama e vem mais felicidade para vocês aí. Eita, a Pai Oxóssi revelou tudo aqui no cristal roxo, hein? Cristal rosa, tá, gente? Deixa o seu nome nos comentários, coloque aí os seus pedidos ao Pai Oxóssi, conversa com a espiritualidade, com fé, que você vai ter seus objetivos alcançados, tá? Eu acredito muito no Pai Oxóssi. Lembrando, é uma tiragem generalizada, então se não combinou com você, participe da nossa promoção das 5 perguntas. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá? Via ligação de áudio, ligação de vídeo, gravação de áudio ou gravação de vídeo. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Cristal vermelho, para você que está conhecendo alguém, ou já conhece alguém, nunca teve nada sério com essa pessoa e você quer saber como vai ser o sábado dele ou dela em relação a você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, com isso você ajuda o canal, e aí, quem ganha são vocês também. Vamos lá, para você que escolheu o cristal vermelho, como vai ser o sabadão dessa pessoa em relação a você? Oito de ouros. Bom, essa pessoa aqui entende o seguinte, que está no caminho certo para vocês terem alguma coisa. Essa pessoa já está fazendo certos planos com você, essa pessoa também te deseja, esse ser humano também quer se dedicar a você. Mas é uma pessoa que entende que tem que fazer isso de uma forma devagar. Por quê? Esse ser humano sabe que vocês vão ter alguma coisa inevitável. Essa pessoa gosta de você e você também gosta dele ou gosta dela. Essa pessoa já tem planos para alcançar o objetivo com você. Essa pessoa quer que essa amizade vá para um outro nível, sem dúvida, esse ser humano também quer isso. Só que essa pessoa está curando o coração dele ou curando o coração dela para poder entrar em outro relacionamento. Mas é que eu vejo que as coisas vão crescer em relação a vocês, porque hoje esse ser humano está pensando em você com muito amor, com muita vontade de estar com você. Hoje essa pessoa está pensando em se envolver ainda mais com você. Essa pessoa entende que essa amizade tem que ir para uma nova etapa. Então esse ser humano vai se permitir a ter esse envolvimento para que essa amizade possa sim ser algo a mais. Então essa pessoa hoje, além do desejo, além do amor, essa pessoa também já te deseja, essa pessoa já gosta de você. Só que não vai falar nada no momento. Mas esse ser humano vai te convidar para sair. Eu vejo que tem gente que já está até saindo com essa pessoa, mas hoje essa pessoa te vê com um ponto de vista diferente. Essa pessoa não vê você só para sexo. Essa pessoa entende que vocês podem sim ser mais além do que sexo. Então essa pessoa já faz planos para você, vem convite para vocês saírem, vem uma transformação, uma realização pessoal para você. Essa pessoa te vê de uma maneira diferente, te vê como um ser humano para ter um relacionamento mais sério. Essa pessoa está empolgada com você ou empolgada. E essa pessoa já tem apego a você e não te esquece de jeito nenhum. O envolvimento de vocês é questão de tempo, para ter um envolvimento maior da forma que você quer. Existe paixão, mas como eu falei, essa pessoa está curando feridas no coração dele, no coração dela. Tem medo que você faça a mesma coisa que outra pessoa fez. Por isso age devagar, por isso que às vezes você acha que essa pessoa não tem sentimentos. Mas sim, essa pessoa tem sentimentos, é o jeito dele, é o jeito dela, porém as coisas vão encaminhar, vão andar. E nesse sábado essa pessoa está vibrando uma energia muito grande em relação a você. Uma energia de amor, de desejo, de satisfação. Dois de espadas. Por medo, essa pessoa vai escolher o que fazer. Não é escolher entre você e outra pessoa, mas vai escolher se quer um relacionamento sério ou não. E essa pessoa vai fazer a escolha e vai sim decidir ter esse relacionamento sério com você. Com estabilidade, com amor, com vontade de estar com você. Por mais que às vezes não pareça, esse ser humano, sim, gosta de você. Quer estar com você. Mas essa pessoa só não gosta de ser cobrado ou cobrada. Essa amizade vai para outro nível. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. É o que o Pai Oxóssi manda te dizer. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like, que tiragem linda do cristal vermelho. Se não cobrou com você, você pode existir outra opção também. Deixe o seu nome na corrente de oração, coloque o nome da pessoa que você gosta, coloque o nome das pessoas que você quer o bem. Ou até mesmo desse ser humano para se decidir logo e ficar na sua vida de vez. Tá bom? Nome, sobrenome ou iniciais. Participe também da promoção, aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado, tá? Cigano Igor. E vamos ver o que o baralho cigano revela para você. Sabadão da pessoa amada, do cristal roxo. Hoje é simplesmente saímos com dez de copas e essa pessoa pensa em você com felicidade, com muito amor. Hoje esse ser humano, quando pensa em você, pensa com muito amor, com muita felicidade. E sim, essa amizade também vai para frente. Não vai ficar só na amizade. Essa pessoa aqui entende que vocês estão tendo um reencontro, gente. Se você não está vendo essa pessoa, vocês vão ter um reencontro. Se você já está vendo essa pessoa, essa pessoa acredita que já te conhece de outras vidas. Por quê? Vocês se combinam demais, tá? E essa pessoa vai querer, sim, um relacionamento sério. Você é do jeitinho que essa pessoa sempre quis. Por isso que esse ser humano está todo entusiasmado ou entusiasmada. E tem medo de forçar as coisas. E por medo de te perder, essa pessoa vai, sim, querer envolvimento maior. Só que essa pessoa está passando por obstáculos, por conflitos, está com algum sofrimento. Não tem nada a ver com você, tá? Mas conta, sim, com a sua ajuda para ajudar ele ou ela a superar isso. Essa pessoa vai se dedicar a você, vai trabalhar duro para ter um relacionamento com você. e esse ser humano aqui que entende, para quem está sem ver essa pessoa, vai ter uma reconciliação. Vocês vão voltar a se ver, tá? Essa pessoa tem um pouquinho de dúvida ainda em relação a você, do que você quer, mas vai, sim, se permitir esse envolvimento, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que, muitas vezes, não acredita que possa estar vivendo uma situação boa. Essa pessoa acha que não é merecedor ou merecedora. E nesse sábado, essa pessoa está meio angustiada, angustiada, só que quando pensa em você, vem uma felicidade maior. Então, hoje, hoje, essa pessoa vai entender a sua importância na vida dele ou na vida dela. e vai sentir vontade de conversar com você, de te ver. Essa pessoa já planeja isso, por quê? Vem você, além do desejo, do amor, uma oportunidade de corrigir a vida dele ou a vida dela. É como se você fosse uma estabilidade para ele ou para ela, de uma certa forma, né? E essa pessoa entende que você vai trazer o equilíbrio que ele ou ela precisa. Então, essa pessoa entende que esse relacionamento é um relacionamento que vai ajudar muito ele ou ela a eliminar as dúvidas que tem ou que possa ter tido por causa de outras pessoas. Essa pessoa aqui, como eu posso te dizer, rompeu um relacionamento, que ainda machuca ele ou ela, e, querendo ou não, às vezes mistura as coisas, às vezes compara. Só que sabe que não pode fazer isso e, por isso, vai realmente querer se envolver sem pensar duas vezes, tá? Essa pessoa vai querer ter um encontro íntimo com você, vai querer ter momentos de desejo, de prazer, momentos de satisfação com você. Para muitos, essa pessoa está decidindo isso hoje, nesse sábado, tá? Por quê? Porque entende que você é a pessoa que ele ou ela pode contar. Para quem está afastado, haverá essa reconciliação, muito por isso que eu acabei de falar, e para quem já está se vendo, vocês vão dar um passo maior, tá? A partir de hoje, sábado, essa pessoa é como se essa pessoa tomasse algum tipo de decisão hoje, porque você é a pessoa que ele ou ela pode contar. E vem aí para vocês um momento ainda mais forte. Hoje, sábado, essa pessoa está tomando coragem para tomar uma decisão, e na decisão dessa pessoa é você a pessoa que vai ser beneficiada com a decisão que esse ser humano vai tomar a partir de hoje, tá? Essa pessoa planeja te surpreender, está fazendo algum tipo de plano para vocês e vai colocar em prática porque entende que vocês podem sim ficar juntos e essa pessoa vai lutar por isso. Esse ser humano vai eliminar qualquer tipo de dúvida que possa estar atrapalhando no relacionamento de vocês, tá? É o que a energia do sábado traz para você. Coloque nos comentários o que você achou dessa tiragem, deixe o seu nome para a corrente de oração do Pai Oxóssi, faça os seus pedidos com fé, que é muito importante, tá? E você vai ver aí os resultados que a espiritualidade vai trazer para a sua vida. Eu sou o Cigano Igor, mais um vídeo aqui no canal, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva e compartilhe esse vídeo, tá bom? Um beijo no coração de todos, muito axé e que a espiritualidade abençoe a vida de cada um. Gratidão, gratidão, gratidão. Coloque o seu nome na corrente de oração, coloque aí tudo aquilo que você quer e peça com fé e você vai ser surpreendido. Gratidão a todos. Tchau, tchau. tchau. Obrigado.